Então, usamos o número de casos suspeitos, baseando-nos na clínica e na epidemiologia. A gente tem que saber se tem vírus circulando, qual tipo é, e nós vamos ver isso já já. E os confirmados são confirmados laboratorialmente, e muitas vezes nós ficamos sem uma definição, tanto laboratorial como clínica. É o paciente que não é um caso típico, a dengue tem um amplo espectro clínico, e mesmo do laboratório tem aquela questão da oportunidade da coleta. Se você coleta até o sexto, sétimo dia, é possível fazer isolamento. Se for depois, você só vai ter a sorologia. Muita gente perde a sorologia no início. Isso não existe porque não há ainda a formação de anticorpos. Então, nós temos que notificar, a ficha é grande, é só um pedaço, a primeira parte da ficha, e passar por sinando. Mas todos nós temos problemas. Todos os municípios não conseguem, principalmente, se a epidemia, o caso agora de Bodoquena, a enfermeira da vigilância, ficou aquém. Isto é, ela não estava conseguindo digitar na velocidade que os casos ocorreram. Mas você pode usar aquela ficha resumo para apenas se saber qual o número de casos suspeitos, então, que você tem para poder calcular a incidência. O fechamento do caso é importante, lá no fim, onde ocorreu, isso tudo é importante. E a data da notificação e data dos primeiros sintomas. Com a data dos primeiros sintomas, você pode considerar a origem, como outro de um radialista, em uma entrevista, disse, viajou para o Rio, mas pela data dos primeiros sintomas, dava para dizer. Depois ele voltou para cá, mas já veio com os primeiros sintomas, o que é um indicativo, quase que uma evidência, de que ele pegou essa dengue no Rio. E o laboratório? Essa é outra questão muito polêmica. Falo primeiro do laboratório de saúde pública, o LACEN, os LACENs dos Estados. O próprio nome já diz, interesse da saúde pública. Não se vai tratar caso, não é o médico assistente que vai usar o resultado da saúde pública. Que são os exames de sorologia e isolamento. O isolamento é para saber qual tipo está circulando. E a sorologia, você não consegue definir o tipo, mas você sabe que foi dengue. A sorologia deve ser feita também nos casos graves, nos casos de óbvios, tem que ter soro para confirmar o caso que foi realmente dengue. E como nós sabemos, é uma doença aguda. Então, a gente tem que pensar logo na coleta de material para a sorologia, para não perder o caso, não saber o que foi, o que não foi. Porque há uma série de outras doenças que se confundem, principalmente na fase inicial, com a dengue. Aqui nós temos no mapa do estado, com a circulação. Isso foi no primeiro semestre. Agora nós temos o dengue 2 e o dengue 4. Esses dois vírus é que estão circulando. O dengue 2 é o de maior circulação. O que é isso? Sorologia, aliás, isolamento para se identificar o tipo, sorotipo. Nós temos 4 tipos de dengue, a variação entre eles é mínima. Eles dão todos a mesma doença e qualquer um deles pode dar, pode resultar em um dengue com complicações. O problema, para se ter dengue com complicação, é a infecção mais de uma vez. E, obviamente, há co-infecções ou um estado de saúde precário. Se o indivíduo tem uma doença, uma saúde precária, ele é infectado, só vai fazer mais mal. Isso é meio lógico, mas é o que realmente acontece na prática. Então, as pessoas estão com outras doenças e a gente tem que ter um cuidado maior. E os extremos de idade, as crianças e os idosos, por conta do sistema imunológico e o quadro que pode se apresentar. O idoso já pode ter tido mais de uma infecção, dependendo do lugar onde morou, quer dizer, o cheiro com mais idade. A criança que nasceu de 2007 para cá, ela só pode ter tido o DEN3 e agora vai poder ter o DEN4. Então, são todas suscetíveis ao DEN2, quem nasceu antes de 2007, porque ele circulou lá para trás, 10, 15 anos atrás. E não tinha aparecido mais e voltou agora. E essa é a nossa preocupação também, além do 4, é o DEN2 que está voltando com intensidade. Então, ainda de laboratório, agora sim, interesse do clínico ou quem acompanha, quem presta assistência ao caso, é o laboratório de análises clínicas. Não entra a sorologia, ela pode até confirmar, mas você não pode esperar o resultado de uma sorologia, dizer que é DEN2, confirmar que é uma DEN2 para agir. Isso não pode ocorrer, pode ser alguma. Então, você tem que pedir o hemograma, que possivelmente ele deve incluir o hematópito e contágio de plaquetas. O médico poderá pedir outros, por exemplo, de função hepática e outros mais. Mas esses três primeiros aqui são os principais exames no controle da DEN2. O hematópito deve ser feito, inclusive, dependendo da situação do tipo de DEN2, com uma frequência que chega a ser, conforme o programa prescreve, de duas em duas horas, para você ver a hemoconcentração, isto é, a perda do soro, a fase líquida do sangue devido ao aumento da permeabilidade dos capilares. Então, há uma saída desse soro para dentro do próprio organismo e a pessoa, assim, acometida, ela pode ter uma queda de pressão e pode chocar. Muito, muito importante, então, essa questão do hematópito com frequência. Dá-se muita importância à plaqueta. Eu tenho visto as pessoas falarem, não, está com 50, 40 e tal. Mas isso aqui recupera, hidratando bem, a plaqueta normaliza rapidamente. E o mais importante, como diz bem a literatura toda que a gente vê, é o hematópito, para a evolução do caso, controle da evolução do caso. E a vigilância? Vigilância, temos que pensar sempre em ações, a ação, uma vigilância para a ação. Não é um registro, número, ficar acumulando números. Nós temos que agir. E o registro do caso suspeito é para desencadear uma série de ações. Nós temos que procurar o foco e temos que eliminar esse foco. Nós vamos na casa do cidadão que foi notificado. Daí a necessidade de notificar rapidamente. Se eu recebo uma notificação hoje, de um caso ocorrido ontem, eu tenho tempo ainda de eliminar esse foco e fazer a borrifação na residência, com a máquina costal. Eu não preciso do chamado fumacê. Aquele é o último caso e é de baixa eficácia. Isso tem que se divulgar. Essa nota técnica aqui, ela dá apoio para essa enfermeira, essa colega lá de Bodoquena, que diminuiu a digitação no SINAM. Eles falam, a nota técnica 14 de 2006 é exatamente isso, que você pode deixar de digitar todos os casos para ir digitando na medida do possível, mas você faz aquela ficha resumida. Então, vamos lembrar sempre disso. A vigilância não é uma coisa burocrática. É o que vai contribuir para o controle da doença. O tratamento, a pessoa já pegou, vai ter que tratar, dar uma assistência, mas não vai mudar o aumento da epidemia ou a detenção, o controle dessa epidemia. O que faz isso é a vigilância e suas ações. Então, assistência. Assistência, nós consideramos toda a rede. Os hospitais têm CTI para os casos graves, não é, mas principalmente a unidade básica. E a orientação dos agentes. A maioria dos pacientes podem ser tratados em domicílio. Ontem, nós chegamos em uma clínica aqui em Campo Grande, 10 notificações de dengue. Apenas uma. Num dos casos foi internado. Dá 10%. Pode ser menos ainda e geralmente é menos. Então, hidratar em casa, soro caseiro, não é mesmo esse soro de farmácia. E as bebidas não alcoólicas, evidentemente, preferidas. A pessoa nem tem vontade de nada, como tem dengue. Nada no sentido de tomar uma cerveja. Com certeza, não vai ter a menor vontade. Vai estar prostrada, inclusive sem apetite. E com dificuldade, às vezes, até para se hidratar mesmo. A movimentação, o andar pode ser dolorido, difícil, por conta das dores musculares que são sempre intensas nos casos de dengue. Então, aqui eu vou fazer uma pausa, nós vamos voltar para esse quadro posterior. E o colega, o presidente do Conselho Estadual, vai conversar com vocês também. Eu queria orientação aqui agora para ver se a gente abre para a pergunta. Aliás, já temos algumas aqui, parece. Uma pessoa está digitando. Não, mas é uma comunicação entre as pessoas. Senão, não é uma pergunta para a gente. Então, vamos ouvir o Florencio, creio, não é? Florencio, ok. Vamos ouvir o seu Florencio Garcia Escobar. Obrigado. Ele é o presidente do Conselho Estadual de Saúde. E o tema dele é justamente a participação da população e dos conselhos no controle da dengue. Sem isso, nós sozinhos não conseguimos controlar essa importante doença transmestida por vetores. Por favor. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a todos e todas. O doutor Eugênio já fez a colocação da evolução do vetor, o tratamento, como funciona aí na rede. E a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa participação enquanto controle social no apoio ao controle do vetor e, logicamente, da doença. E é necessário a gente fazer também pegar os aspectos legais da organização da sociedade. Todos sabem que, a partir da Constituição de 88, nós tivemos a organização legal da sociedade nos conselhos de saúde, que foi, logicamente, regulamentada em 90, com a 8142 e, logo depois, com as resoluções do Conselho Nacional, atualmente, a 453, que define como é a participação da sociedade. E aí nós temos, nos conselhos de saúde estadual e também nos municipais, nós temos a organização em três segmentos. O que facilita até a articulação é no sentido da gente conseguir avançar aí, não só no combate à dengue, mas também no combate a todas as doenças, na articulação, na discussão da aplicação dos recursos. E os três segmentos, gestor, prestador, trabalhadores em saúde e usuários do sistema. Eu faço parte dos usuários do sistema e, atualmente, estou na coordenação do Conselho Estadual de Saúde. E a gente, nesses três segmentos, temos um papel importante, até porque a 8142 define bem a atuação do controle social. E eu entendo que tem duas participações interessantes do Conselho. Que é, o primeiro deles é o planejamento das ações de saúde, que é discutido no plano municipal e estadual de saúde, na programação anual, no orçamento, que é discutido dentro do Conselho. E, também, nós temos, além do planejamento, que eu entendo como a parte mais importante da atuação do controle social, nós temos a fiscalização depois. Além das ações de saúde fiscalizadas, ver se atingiu metas, situação que são demonstradas aí no relatório de gestão, nós também fazemos a observação da parte financeira, os aspectos financeiros de aplicação do Fundo Municipal Estadual de Saúde. E, nesse primeiro aspecto, que eu entendo como o mais importante, por quê? Na hora de planejar, nós que sabemos que a DEG começou com uma questão meio eventual, no primeiro momento teve um grande surto no estado, hoje nós acompanhamos, e hoje já está dentro da programação do estado dos municípios, é o momento, período de calor, de bastante chuva, que acontece a incidência do vetor. E aí, nós, enquanto controle social, estamos bastante alerta com a dessa situação. A prova disso é que, na última reunião do Conselho Estadual, nós tivemos uma discussão, já com a equipe técnica da Secretaria, no sentido de a gente ver como que estava o quadro, vocês viram agora há pouco, o doutor Rogério colocou o quadro que está no estado, não está tão alarmante ainda, mas já está bastante avançado, e a gente precisa estar fazendo o trabalho de articulação entre, no caso nosso, do controle social, entre os três segmentos. E isso discutido dentro de cada Conselho Municipal. Nós começamos a discussão no Conselho Estadual, estamos orientando os Conselhos Municipais no sentido que faça essa discussão, porque lá dentro do Conselho nós temos gestores, que vão executar as ações, o Secretário de Saúde Municipal, o Secretário de Estado de Saúde, as equipes técnicas das secretarias, que vão executar as ações, estão lá dentro do Conselho. Nós temos os trabalhadores em saúde que vão fazer, vão estar atuando diretamente, apesar de ser representação das entidades, dos trabalhadores, o que aí facilita ainda mais, nós entendemos que a sociedade se organiza, e a representação que vem das entidades, lá dos trabalhadores, dos usuários, dos sindicatos, que, por exemplo, participam, vem para dentro do Conselho, discute, e leva para nós para estar passando informações. E é nesse sentido o papel importante da atuação nossa, do controle social, de estar levando de volta lá para nossas bases, para discutir e aí difundir no local de residência, na redondeza, a necessidade de a gente estar fazendo aí a prevenção da doença. O vetor, no caso. Por quê? Porque todos nós sabemos que o vetor é muito, ele aumenta bastante por descuido nosso, por descuido nosso da sociedade. Por quê? Porque a gente tem que estar vigilando também na nossa casa, na vizinhança nossa, na questão dos locais onde pode acontecer a proliferação dos vetores. A questão de água parada, ou assim, elas servem informações que as secretarias municipais todos os anos fazem, mandam para frente, através dos agentes de saúde, no sentido de estar alertando a população. E nós, também, apoiando essas ações, principalmente usuários, temos o papel fundamental no sentido de a gente estar levando para nossas instituições que representamos dentro do Conselho, a divulgação tanto das ações, quanto da necessidade da gente se alertar quanto a essa questão da NEC. São, já ocorreram vários óbitos do Estado, nos anos anteriores, e, se a gente não tomar cuidado, logicamente, a proliferação dos vetores, do mosquito, vai provocar um aumento considerável. E a legislação, eu coloquei inicialmente a questão legal, porque é essa questão legal que, de certa maneira, força a sociedade a se organizar. Lutou para conseguir colocar na Constituição de 88 a participação popular. E, a partir daí, lutou-se também para regulamentar essa participação popular, a organização, o planejamento, e aí a gente enfoca muito, e aí tenho certeza que alguns conselheiros do Estado devem estar participando desse momento, a gente está alertando para as pessoas se organizarem nos seus segmentos e estarem atuantes no sentido de, não só da DENG, não só da DENG, mas das demais situações que podem acarretar o problema de saúde e a população, nós precisamos estar alerta e discutindo dentro do Conselho. E alertando agora, já, e tem vários trabalhadores que devem estar assistindo, participando agora, a importância da participação desses trabalhadores dentro dos Conselhos Municipais de Saúde e também do Conselho Estadual. Essa importância se dá porque além de ele estar diretamente atuando junto à população, ele também pode ajudar no planejamento do que deve ser feito lá no Conselho. E aí é um passo importante, está vindo os novos gestores a partir do ano que vem, cerca de 80% dos gestores devem ser alterados no Estado, 60 prefeitos novos no Estado. Então, nós vamos ter que esses gestores estarem discutindo no ano que vem o Plano Municipal de Saúde. E nesse plano, eu acho que tem que ter, nós entendemos que tem que ter todas essas ações que são desenvolvidas pela Secretaria e dar enfocas especiais a esses casos que acontecem, são sazonais, acontecem todos os anos. E a Dengue é um exemplo disso. E tenho certeza que os trabalhadores, os gestores que devem estar participando também aí nos vários municípios do Estado, e também os usuários do sistema deve-se a ter a organização a partir do ano que vem do Plano Municipal de Saúde para os próximos 2014, 15, 16, 17, no sentido de estar priorizando ações que possam estar aí não só combatendo a doença e o foco dela no caso dos vetores, mas principalmente trabalhando no sentido da comunicação, da divulgação e também no sentido de fazer com que a sociedade possa estar prevenindo ao invés de estar se adoecendo por questões que dependem basicamente não só do poder público, mas principalmente da sociedade. Então, acho que era mais ou menos essa a minha fala e a gente vai estar abrindo aí para as discussões e as perguntas que devem acontecer. Neste momento, os participantes que tiverem alguma dúvida podem postar suas dúvidas através do bate-papo ou se preferir levantar a mão para isso basta clicar no boneco no canto superior direito onde tem o bonequinho com a mão levantada aí nós vamos disponibilizar o microfone para o participante. bom, como não há nenhum questionamento vamos para a segunda parte da palestra do doutor Eugênio obrigado nós achamos que realmente vai haver uma epidemia e a questão é o tamanho dela a gente fazendo controle reduzindo a população em vetores o número de casos será menor mas eu sou otimista mas neste ano e a história da ADN no estado de Mato Grosso do Sul a gente teve um, dois, três agora quatro as pessoas acumularam experiências de infecção então nós temos muitas pessoas já tiveram dentro de duas ou até mesmo três vezes isso significa casos mais complicados e casos também em criança Dr. Livoni está nos assistindo a pediatra e são casos mais difíceis não reclamam a clínica é diferente então no futuro nós teremos um infecto pediatra no futuro eu digo em janeiro também fazendo uma web conferência nós teremos um de complicações de clínicas de casos de dengue o manejo clínico de adulto e também de criança mas nós já vamos adiantando alguma coisa nós temos um gráfico aqui da Organização Mundial de Saúde do Manual da Organização que é muito interessante está aqui ele se é um curso de dengue você entender esse gráfico aqui você é doutor em dengue então vamos começar aqui por cima vocês estão vendo bem aí dia de evolução é a primeira linha um, dois, dez dias duração da dengue da febre da dengue é sete dias quando muito oito, nove dias isso já é mais a recuperação mesmo então a temperatura é a segunda curva segunda linha então aqui tem uma escalazinha que é quarenta graus de temperatura então o que que acontece com a febre da dengue ela é súbita abrupta e vai lá em cima vai quarenta quarenta e meio depois ela começa a baixar meio grau só por dia mais ou menos e pode vir aqui reto não precisa baixar não às vezes ela desce na dengue clássica na dengue mais leve a febre vai baixando nos sete mil dias a gente já não tem febre e está bem mas essa aqui é uma cor bem característica chama-se febre em célula quando chega no terceiro quatro dias geralmente o que que acontece febre baixa quando ela começa a baixar o cidadão também sente menos dor e tal aí ele acha que está bom se ele está internado quer ir embora se ele está em outra cidade quer voltar nós tivemos um caso de óbito que foi para a área rural e piorou lá foi e chocou e aí correram com ele para a cidade para dorado exatamente e já foi para a UTI mas não houve oportunidade de se tirar esse paciente do choque então aqui pode haver inclusive hipotensão queda da pressão arterial então essa fase aqui em vermelhinho está aí o vermelho são os dias mais críticos e está dividido embaixo fase febril fase crítica fase recuperação vamos voltar aqui para o terceiro quadro eventos clínicos potenciais então desidratação nós falamos do aumento da permeabilidade dos capilares isso pode dar a sede maior uma sede maior do que se sente como nós aqui nessa sala e o tempo que está fazendo a temperatura ajuda também a desidratar era a fila no rio sem água para beber que agora providenciaram os bebedouros e tal então esses pequenos detalhes você tem que oferecer água para o pessoal suspender dengue lá na sua unidade tem que ter água à vontade para o pessoal se hidratar antes de você saber se é realmente dengue tudo isso então não necessariamente há sangramento inclusive inclusive esse nome dengue hemorrágico não é muito preciso se sabe que existe hemorragia no dengue mas a pessoa pode entrar em choque sem sangramento só perdendo o soro através da tal permeabilidade do capilar e aqui pode haver dano aos órgãos a dengue ela pode eleger um órgão para alisar mais pode ser inclusive o sistema nervoso e levar a síndromes como de Guilhem-Barré da paralisia facial dificuldade para andar no pós-dengue e o fígado dá uma hepatite inclusive por dengue então daí nós temos que tomar cuidado inclusive com a medicação e justamente nessa fase aqui terceiro até o sexto dia que a coisa aperta piora que nós temos que ficar muito atentos todos nós e isso tem no cartãozinho de acompanhamento da DEM que o paciente deve ter paciente se tivesse assistido nós vamos reproduzir isso aqui agora nós estamos distribuindo mandando fazer um milhão de folhetos mas revisando o controle do vetor o segundo vai sair a cópia disso que vocês estão vendo e vocês poderão explicar isto aqui para os pacientes também para ele ficar acompanhando a evolução da doença dele agora vamos ver aqui alterações laboratoriais também muito claro muito evidente segundo dia plaqueta está mais ou menos normal acima de 100 mil aí ela chega lá no terceiro quarto dia começa a diminuir pode diminuir muito 20 mil 10 mil chega até menos mas hidratando a recuperação é muito boa e a normalização das plaquetas ocorre oportunamente não precisa infundir plaqueta isso também muita gente pede a plaqueta tem a vida muito curta é difícil de transportar e a guarda então tem que ser um uso rápido mas é contraindicado há uma indicação quando há programa neurológico o programa contraindica e o manual da Organização Mundial de Saúde também então hidratando resolve a questão da normalização da plaqueta e o hematócter que a gente vai ver maior hemoconcentração quarto quinto dia também hidratando e com a evolução isso normaliza e agora para entender a questão do laboratório inclusive a sorologia e a virologia o que acontece aqui vamos imaginar o corpo do cidadão foi infectado mosquito picou então ele começa a febre e o vírus começa a se multiplicar simultaneamente o vírus vai se reproduzindo reproduzindo não é ficar no nível alto é a fase mais alta da viremia por isso que se tem que pedir logo no início de preferência terceiro quarto dia no ano no máximo então se tem que pedir no início da infecção a gente sabe que o paciente não aparece logo e às vezes ele nem sabe o dia exato em que começou ele diz ah eu estou meio ruim estava enjoado tem três dias cinco dois e já podia estar sentindo alguma coisa antes então daí a gente perder alguns isolamentos é um número grande mais da metade dos isolamentos perdidos não se isolam o vírus por conta do período se entra para cá que o vírus já está desaparecendo ele não vai aparecer no exame lógico ele já acabou no sangue não está circulando mais o que vai estar circulando o que vai estar formado lá no terceiro dia você vai ter já a produção de anticorpos que vai aumentando e fica a marca o IgM e IgG então o IgM que ele aparece daí a gente pedir a sorologia então depois do sétimo do sétimo dia a partir do sexto com boa vontade você consegue essa detecção então vamos tentar para isso aqui isso está disponível espero que você esteja estejam vendo bem claro isso aí porque isso é um resumo do curso da doença sem dúvida alguma e o que pode ser feito nós temos algumas recomendações brevíssimas aqui estamos para concluir os medicamentos que também suscitam dúvidas e problemas a gente a gente ainda vê essa coisa o paciente tomar ácido acetil salicílico usar esta vida toda essa coisa melhorar etc etc então como a gente sabe isso interfere na coagulação e eles devem ser evitados então dipirona paracetamol são os mais usados não usar anti-inflamatório o programa contraindica formalmente no programa de controle uma droga muito usada no nosso meio para uma encravada para febre para um monte de coisa para inflamação não anti-inflamatório é o diclofenaco isso aqui sai muito na rede toda a gente vê muita gente com isso em casa inclusive então tomar cuidado com o uso de anti-inflamatórios em geral esses ox o viox foi cassado mas tem outros diclofenaco os corticórdios são contraindicados também são raríssimas situações que podem ser usados e o clopidogrel um medicamento usado para evitar coágula justamente então ele interfere na coagulação ele funciona justamente como dizem o povo desafinando o sangue então a dengue por si só já faz isso então nós temos que evitar o uso desse tipo de droga anti-inflamatórios copidogrel e acetil salicina vamos ficar aqui um pouquinho com dipirona e paracetamol há os que dizem que o paracetamol funciona melhor e outros com dipirona paracetamol tem um problema da hepatotoxicidade a dengue como a gente sabe afeta o fígado pode dar uma hepatite inclusive e a quantidade de paracetamol que se pode usar é muito limitada na literatura você encontra 3 no máximo 4 gramas então não se pode passar disso e o paciente pode tomar por conta própria ele toma tem o de 750 miligramas como você sabe então você passa e feito voltador ele toma mais e toma outro então ele pode ultrapassar isso e ter problema com a droga e a dipirona não tem esse problema ela tem outros efeitos quer dizer contraindicação depressão medula mas isso é raridade também então hoje a tendência maior de uso dipirona para aliviar as dores para aliviar a mialgia aquelas dores musculares a gente não listou aqui os sinais e sintomas acho que todos nós eu tenho dito isso já temos uma experiência bastante grande com isso mas a gente vê isso aqui ainda acontecendo o uso de profenato e ácido tiosalicílico na dengue isso deve ser evidentemente evitado nós teremos então no janeiro uma vídeo específica sobre a clínica e o manejo clínico da dengue tanto de adulto como de criança então também da minha parte é só com a recomendação de se apoiar os agentes e o pessoal dos vetores nós temos que controlar os vetores a gente reduzindo a população de dengue nós teremos menos casos de dengue uma epidemia leva a uma demanda muito grande dos serviços o número de leite é limitado o número de leite de leite de leite é limitado e já temos os acidentes de trânsito nós temos os acidentes vasculares o chamado AVC então isso tudo demanda uma assistência integral de leite e já há uma ocupação grande desses leites se nós tivermos um número grande de casos graves isso vai piorar e a gente pode evitar casos graves dando essa assistência adequada no início hidratando e não usando medicamento indevido então já temos algumas perguntinhas e uma recomendação aqui da Ivone nossa colega Ivone Preto cuidado com o ibuprofeno vocês estão lendo aí também está disponível e é um desante inflamatório também se usa muito então era isso e vamos ouvir as perguntas e ver os comentários muito obrigado boa tarde boa tarde a gente e aí a gente está citando que esse tipo de medicamento é muito usado nesses casos que eu tenho que as febris em crianças é isso doutor é isso doutor e a evolução e a evolução em criança eu não fiz pediatria e tenho dificuldade inclusive em lidar com criança doente então a Ivone e minha colega de turma sabe disso passei pela pediatria ali sofrendo então nós teremos temos essa mesa e temos essa mesa e eu sei que mais assim mesmo lendo eu sei que a evolução da dengue em criança é mais rápida o controle tem que ser mais constante essa coisa do hematócrito controle de pressão inclusive manguito adequado tudo isso a criança tem que ficar em cima para não perder para não ter um caso de choque não é só vez com alguém corina tem uma pergunta aí vou ouvir é uma afirmação da corina A Tatiana está perguntando se a segunda infecção por dengue pode ser mais grave que a primeira. Sim, essa questão foi muito discutida, muita teoria em cima, que poderia ser o vírus, a cepa do vírus, a variante do vírus, mas hoje se tem muita evidência de que a primeira infecção, um problema imunológico, ela fica marcada da uma imunidade específica por sorotipo que ocorreu antes, por exemplo, se for o 2, a pessoa nunca mais vai ter o 2, mas se ela tiver o 3, 1 ou 4, a resposta vai ser mais forte, é a chamada teoria do reforço, teoria de Haustet, que foi o pesquisador que enunciou essa hipótese que hoje é mais aceita. O cubano soma a cepa, o estado imunológico do indivíduo, a idade, se ele é idoso, etc., se ele já tem uma doença, e essa coisa do reforço. Eu fico com essa do reforço. Nós tivemos a primeira epidemia de dengue aqui em Campo Grande, foi o sorotipo 1. Nós tivemos muitos casos, mas não tivemos casos graves, só se não ficamos sabendo, não se conhecia a dengue como hoje nós conhecemos, nós não tínhamos a experiência que todos hoje temos. Então, quando veio a dengue 2, aí mudou de conversa. Tivemos que correr, internar, deixar em centro de saúde 24 horas, então isso ficou, na prática, constatado. Está na teoria, tem a, como eu disse, teoria de Haustet, teoria do reforço, e nós tivemos isso a acontecer aqui no município de Campo Grande. Disponho, prazer. A doutora Márcia, do município, estaria aqui conosco hoje e abordar a clínica, mas ela teve um impedimento, um outro evento que ela precisava estar, então vai ficar por uma outra oportunidade. O 3 vai demorar. Eu estou com uma pergunta aqui do Jefferson, da Secretaria de Comunicação, o risco de uma epidemia pelo tipo 4 até o 3 é eminente nos próximos anos. O 4 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 é eminente nos próximos anos. Obrigado.